Bad boy, bad boy, what you gonna do? What you gonna do? Olá, bem-vindos mais uma vez ao Channel Hogwarts. Vamos fazer um vídeo especial. Porquê é um vídeo especial? Porque o vídeo não foi da minha. Este vídeo é um vídeo que não veio daqui. O quarto elemento, que é que podemos dizer que sim, que foi a Patrícia. Encontrou um vídeo e virou-se para mim e disse-me, olha, eu acho que tu devias fazer um viagem deste vídeo. É um vídeo que talvez seja engraçado. É uma ideia, fica a dica. E eu fiquei naquela, mas tipo, é um vídeo sobre... E ela, eu não vou dizer mais nada. Vai ver o vídeo, reages e depois vejo. Então aqui estou eu, aqui está o computador e aqui estamos nós. Para ver o vídeo, para reagir ao vídeo e ver o que vai sair daqui. Ok? Portanto, vamos lá. E vamos ver o que é que a Patrícia mandou para a gente reagir aqui no canal. Tcharam! Bem, vamos lá. Eu tenho o vídeo aberto e vejo que é uma jovem. Uma jovem? Não jovem. É uma jovem. É só isso. É uma jovem. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que é. É daqui fora, apesar do que o mano deu, está achando que é o Chico. Todo o ouvido ele está falando que eu quero sua marido. Out. Porque isto remete-nos a algo que nós conhecemos bem, meus amigos. Portanto, isto remete-nos a quê, Patrícia? Remete-nos a algo do funk de Harry Potter que nós conhecemos todos muito bem. Fã? Sim, também foi culpada. Sim, porque vamos lá. Vamos lá. Vamos buscar ao baú as informações todas. Quando eu fui fazer o react de Harry Potter, o que é funk? É funk. Lembram-se disso? A culpada também foi a Patrícia. Na altura ninguém falou, ninguém disse nada, mas ela encontrou um vídeo e disse... Devias reagir a este vídeo. E eu fiquei naquela... A reagir a um vídeo. Será que iria reagir a vídeos de músicas sobre... Tem assim alguma coisa? E ele... Eu acho que devias. Tá. Portanto, segundo o que eu estou a entender, Patrícia, isto é uma resposta. De um funk. Daquela... Do que ele outro via. Certo? É interessante. A capa de novo, pegue-te a nada, chute-te o que está na brinca. A capa de novo, daquela vez. Pode ter que ser até mesmo na ilha, acho. Bem? Portanto, é a resposta da situação. Vamos voltar atrás. Desculpa, isto vai ter que ser. Porque vamos ter que analisar isto com mais calma. Vamos lá. Porque só agora que eu entendi o teor. E sim. Do vídeo. Esse aqui fora, apesar do que o mano dele está achando que é bruxinho. Estou tudo te doido e te falando que eu quero sua varia. Mas isso, filha, é qualquer homem. Não é só o bruxinho. É esse e qualquer homem. Aliás, uma conversa que tivemos há bem pouco tempo aqui. Não é? Pessoas que estavam aqui atrás, nesta câmara. Vocês não estão a ver. Minha papo de novo está enganada. Se o que é tu que está na brinca. É. É um pouco por aí. Para os homens e as mulheres são todas, não é? Querem tudo com eles. Eles é que são um espetáculo. Eles é que são os melhores. Não é? Denominam as coisas que eles têm. Com aves. Com penas. Coisas como perus. Rolas. Ainda não compreendi muito bem porque é que... O que é que o raio dos animaizinhos... Enfim, vamos continuar. O que é que é... O que é arrastar na tabaca? Alguém que deixe nos comentários, mas também sabemos. É Patrícia que está a se rir. Estou salvo do que é. Patrícia, Patrícia, deixa nos comentários depois. Jovem, eu não sou brasileira, não sei. Eu sei algumas coisas, mas... Os comentários, por favor. E se queres eu fazer uma figura de idiota agora. Não? Outra vez. Mas qual é a frase? Rasta a cara na tabaca. Ou racha a cara. Racha a cara na tabaca. Racha a cara. Cara, o rano na tabaca. Racha a cara na tabaca. É que toma fácil. Racha a cara. A cara. Livra. Bolinha vermelha neste vídeo. Meu Deus. Mais de 18. Eu sou uma cena em voo. Eu sou uma cena em voo. Olha que ósse. Até que ela não consegue. Não é? Não sobe. Fala neste. Não sobe. Vamos continuar. Vamos lá. Porra, tu não é o Harry. Rasta, rasta, sendo sábios a vassoura, rastar, rastar, achando que o seu tronche a rastar. Filha, isso melhor isso há pouco. É a maior parte do que 80% dos homens. E se fosse? Tinha alguma mudança? Filha, faz uma letra. E se fosse? Não é? Portanto, e eu acho que eu termino assim. Porque se fosse o Harry, as coisas mudariam. Não mudariam. Portanto, dá uma boa resposta. Dá uma boa resposta. Mas tem ali um que haver de coisa, não é? Algumas coisas que eu só entendi mais para o fim da música. Mas dá uma boa resposta. Dá uma excelente resposta. A Patrícia foi um excelente vídeo. Portanto, se encontrar mais dedos com mais respostas, nós vamos reagir a todos. Porque deu para rir aqui um bocadinho e para descontrair. Vocês não imaginam... Não é? O vídeo é isto. Foi um react de uma resposta do funk de Harry Potter. E nós divertimos-nos imenso a fazer. Não se esqueçam de subscrever, de dar o vosso like. Na descrição do vídeo, nosso blog, Twitter, Facebook e... Instagram. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!